Meus chuchus, olha só, vamos fazer um bolo de air fryer, né meu amor? É sim, amor. Vamos ver se dá certo? Será, amor, se vai dar certo na air fryer, hein? Na air fryer, vamos fazer? Rapaz, de que o bolo? Vamos fazer bolo de festa, mas eu vou fazer uma coberturinha bem gostosa. Hum, delícia, viu? Claro, vamos ver se vai dar certo isso, né? Mas eu quero que você me ensine, viu? Então, vamos lá, vou primeiro quebrar três ovos aqui. Três ovinhos, estou com as patinhas limpas, como disse Kelly. Estou com as minhas patinhas limpinhas, ó, três ovinhos. Eu gosto de bater o ovo com a manteiga. Oi, cuidado. Gosto de bater o ovo com a manteiga, porque aí... Ó, três colheres de manteiga. Pronto. Vou deixar aqui, porque eu vou untar a forma, né? Ó, agora eu vou mexer isso aqui, ó. Pra vir com a massa. Olha como já está ficando. Vou deixar bem uniformezinho. Eu queria aquelas conchinhas assim, bem bonitinhas. Eu vou contar, vou atrás. E eu acho que ela tem o quê? Batedeira, né? Está onde, amor, a batedeira? Não, a batedeira ela ficou... Ela encerrujou, porque é como a gente mora no Papai. Entendi. Encerrujou, meu chuchu. Não deu bom, não. Pronto. Vou dissolver aqui essa manteiga todinha. Agora eu vou vim com a massa. Vou despejar aqui todinha, ó. Pode ser qualquer massa de bolo, né? Qualquer massa de bolo, pronta. O sabor que você quiser. Mexer bem, ó. Mexer bem. Gente, eu confesso pra vocês que eu estou muito ansiosa. Pra você ver se dá certo, meu irmão. Mas vai dar certo, pô. Vai dar certo, vai dar certo. Ó. Como já está? Fica bonita a massa, ó. Ó. Quantas xícaras de leite, amor? Eu boto molhão dentro mesmo. Eu não coloco nenhuma xícara cheia. Olha, eu coloco só isso aqui, ó. Às vezes, se eu ver que precisar de só mais um pouquinho, eu vou e coloco mais um pouquinho. Eu vou no olhômetro mesmo. Aí, da minha batedeira só restou esse pote aqui, que eu gosto muito. Eu disse, não. O avazeiro eu não vou jogar fora, tá bom? Mas mesmo não, né? Deixa eu ver com uma flecha agora. Ó. Apareceu flecha. Ó. Mas olha. Bonita, viu? A massa está bonita. Agora vamos untar a forma. Vamos botar pra aquecer logo. É frio. Quatro minutos. Eu vou colocar 180... Vou botar 180. É, sim. 180 graus. Vou colocar 30 minutos. Mas eu vou botar cinco minutos. Cinco minutos pra aquecer. É, pra aquecer cinco minutos. Cinco minutos pra aquecer. Enquanto isso, a gente vai untar a forma. Ó lá. Forminha. Já passei manteiga nela toda. Agora vem com a farinha de trigo. Ó. Sujeira eu tenho, certo? Mas depois eu lixo. Agora... Vamos colocar o bolo na forma. Bora lá? Vamos lá. Vamos lá. Chegou a hora de colocar o bolo na airfryer. Ah, a airfryer já aqueceu. Vamos abrir aqui, ó. Tirar essa parte aqui. Ah, meu, entendi. Eu pensei que era pra tirar essa grelha aqui. E eu tava sem saber. É só levantar, pô. Bora. Agora deu certo. Ui, tá quente. Cuidado. Agora deu certo. Vamos lá? Coloca aqui, ó. Aí aqui você coloca um papel alumínio pra o vapor não ficar saindo. E vamos colocar 30 minutos. Vou colocar 30 minutos e vou ficar sempre olhando. O ideal é sempre que você abra e olhe pra ver se já tá, né? Coloca uma faquinha e vai olhando. Vamos lá? Como eu não tenho papel alumínio, deu acabou. Eu não vou colocar nada. Vou deixar aqui. Tá? E aí, amor? Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Bora lá? Ó. Eu já dei uma enfiadinha aqui de faca durante o processo. Olha, rapaz. Vou sair enfiando aqui pra ver se tava bem, ó. A faca saia limpinha. Tá bom, viu? Tá cheiroso. Você quer recheio de ninho ou recheio tradicional? O ninho mesmo. Então, bora fazer recheio de ninho? Bora. Bora. Deixa o bolo esfriando aqui bem de fora. Pra fazer recheio? Bora. Leite condensado. Uhum. Ó. Leite condensado. Como é que você abre aqui mesmo? Assim, né? Você abre aqui e amassa, né? Isso. Pra fazer o plástico todo aqui, ó. Assim, né? Uhum. Aí, ó. Vou fazer igual meu maridinho, né? Aprendendo como uma xixi. Leite condensado, ó. Agora, vamos colocar creme de leite. Eu coloco creme de leite. Pra render um pouquinho. Pra render um pouquinho. E ficar mais solto, né? Um pouquinho. Quebrar um pouquinho do doce também, né? Porque eu não gosto de coisa muito doce. Vou dar uma mexidinha. Vamos. Dá uma mexida. Agora, bora colocar o leite em pó. Vai ser relaxelíssima. Não é nenhum. Vamos lá. Vou colocar umas três colheres, viu? Vou botar umas três colheres bem generosas. Agora, vou mexer antes de levar pro fogo, tá? Vou dar uma mexidinha antes de levar pro fogo. Ixi, que delícia. A cobertura desse leite. Ó. E aí, ó. Agora, mexer, mexer, mexer. Pra desenformar o bolo e colocar por cima. Já, já volta, né? É, já, já, né? Olha só como ficou o bolinho, né, amor? Bolo de air fryer, viu? Bolo de air fryer. É cheiroso, viu? Olha como ficou, rapaz. E aí, amor? E aí, bora botar a cobertura, favor. Eu não sou confeiteira, viu? Não me julguem. É, porque ainda ficou duro. Mas tá gostoso. Eu já gostei desse pontinho mesmo. É, fica como brigadeiro. É. Eu gosto assim, né? Mas eu gosto assim. Vocês fazem como vocês gostam. Eu vou botar no meio agora, aí. Todinho no meio. Pra quando a gente partir e descer tudo. Tá, né? Aí que eu vou passar a colher por cima, viu? Olha como tá. Passar sem a colher, né? Rapaz, devagar, sem brutalidade. Olha, rapaz. Tá... Tá checado, hein? Bolo de micro-ondas. De air fryer. Ah, é, de air fryer. Oxi. Olha, rapaz. Olha. Olha. Ó. Coloquei um pouquinho de leite em pó por cima. Já, já vou partir. E vou provar o bolo. Bolo de air fryer. Bolo de air fryer. Tchau.